Bom, boa tarde a todos, bom dia, a gente tem gente espalhada pelo mundo hoje para receber a nossa querida Cássia, que a gente já conhece há mais tempo, que já faz parte do nosso grupo virtual de trabalhadores, ajudando nessa parte mediúnica. Ano passado ela falou com a gente sobre o passe e vem aí alertando a gente das melhores formas de trabalhar o nosso aspecto mediúnico em um centro espírita aqui nos Estados Unidos e hoje a nossa querida vai estar falando com a gente sobre mediunidade em crianças, que é um tema que eu sei que para muitos de nós como pais é uma preocupação, porque a gente tem visto as crianças já começando cedo essa interação com o plano espiritual. Então, esse vai ser o tema da nossa manhã, nosso grupo aqui em Portland, a gente tem uma vez por mês, aos sábados, essas palestras com convidados especiais, que são pessoas muito experientes na área espírita, com muito conhecimento, que já trabalham e desenvolvem aí a mediunidade e o conhecimento através de palestras ou através de cargos de direção em outras organizações espíritas no Brasil e no mundo. Então, a gente agradece por poder estarmos juntos nessa manhã com Jesus, essa oportunidade de estudo, de trabalho, de ligação com o plano espiritual celeste, porque nós sabemos que poderíamos estar fazendo muitas outras coisas e estarmos aqui nessa manhã, estudando um pouco mais sobre Jesus. Nós pedimos ainda aos mentores amigos que envolvam todos os lares, todas as pessoas, que estão reunidas nessa manhã conosco, porque nós sabemos que através do nosso pensamento, nós criamos essa corrente poderosa, vibratória, esse círculo de luz, que nos envolve a todos nessa sintonia amorosa de aprender e crescer. Mestre amado Jesus, que nessa manhã, a nossa querida Cássia possa ser inspirada, que a sua palavra possa ser fácil, que ela possa trazer para nós aí todo o seu conhecimento, ajudando a nós, mães, em como lidar melhor, com esse aspecto ainda desconhecido para nós. Jesus, abençoa o nosso centro espírita, fortalece a nossa vontade de servir, ajuda-nos na nossa pequenez, para que nós possamos ser aqueles trabalhadores da última hora, mas com vontade de crescer e aprender, mas principalmente servir da sua seara. graças a Deus. Então, hoje, Cássia, a palavra é sua, querida. Bom dia a todos. Aqui no Brasil é boa tarde, mas aí ainda é bom dia, né? Então, vamos começando a nossa palestra. São assuntos bem interessantes que nós temos na doutrina espírita, né? E um deles, sem dúvida nenhuma, é falar sobre a mediunidade em crianças e jovens. Para nós iniciarmos, nós vamos falar sobre, e isso está no livro dos médiuns, nós vamos começar nossa palestra falando no capítulo 18 do livro dos médiuns, no item 6. Inconvenientes, o nome do capítulo, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. E ali Kardec vai falar sobre alguns inconvenientes na utilização da mediunidade. Lembrando que mediunidade é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, de entrarmos em uma comunicação com a espiritualidade. Na realidade, todos nós temos essa capacidade, mas quando nós falamos de mediunidade, nós não estamos falando de percepção mediúnica, percepção da espiritualidade. A mediunidade, dentro da doutrina espírita, quando nós nos referimos a ela, seria uma mediunidade muito mais ostensiva, uma mediunidade no campo do trabalho, uma mediunidade que seria um fator constante na vida de uma pessoa. E Kardec vai dizer o seguinte no item 6. Será inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? E o que nós aprendemos por desenvolver? Desenvolver é estimular. Porque se existe uma capacidade em todos nós, é evidente que nós podemos, com o tempo, estimular e fazer com que essas capacidades se ampliem, motivando, estimulando, aguçando. Então, por isso que a gente fala desenvolver. Seria aumentar essa percepção e essa capacidade. Em algumas pessoas isso é possível, em determinadas formas, das mais variadas formas. Nem todos têm a mesma percepção e capacidade mediúnica. Então, em algumas pessoas, na maioria das pessoas, a comunicação que nós vamos estabelecer com a espiritualidade, ela está muito mais no campo do pensamento. E não no campo da psicofonia, da clarividência, da audiência, da psicografia, mas sim na questão da inspiração. Ou, alguns também falam, intuição. Porque, na realidade, nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. E podemos entrar em contato com outros espíritos pelo pensamento. E sentir e perceber aquilo que eles estão sentindo e percebendo também. Então, existe essa comunicação. Então, esse desenvolver seria isso. nós estimularmos e aguçarmos e motivarmos aquilo que já existe dentro de cada um. É claro que dentro dessa motivação e dessa intensificação em base de exercício, de foco, de busca, cada um de nós vai, talvez, consiga aguçar isso de formas diferentes. E aí a resposta de Kardec. Certamente. E sustento. Quer dizer, Kardec perguntou e os espíritos responderam. Certamente. E sustento que é muito perigoso. Porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados. E a sua imaginação infantil, super excitada. E, para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do cérebro. Por que será que os espíritos disseram que seria perigoso? E justamente por conta do próprio corpo físico. Nós, espíritos, mesmo espírito de uma criança, ele já viveu, já tem seu conhecimento, não é alguém que já não tenha esse conhecimento, principalmente dentro da nossa... hoje, dentro do nosso degrau evolutivo, da maioria de nós. Existem alguns que estão ali no início das suas encarnações, mas é claro que isso... Nós não estamos nos referindo a isso. Dentro da nossa realidade, das crianças que convivem conosco, nós vamos encontrar espíritos que já têm uma vivência, e muitos deles maior, uma vivência maior que a nossa. Quando nós olhamos ali um corpo frágil, é importante relembrar que aquele espírito, ele já tem uma história, ele já adquiriu capacidade, ele já adquiriu conhecimento, ele está dentro de um organismo limitado, que justamente nos é dado para o início de uma nova reencarnação. E Emmanuel vai dizer que neste corpo novo existe ali uma condição de um novo recomeço. E ele diz, em determinado texto, que este corpo novo vai facilitar o esquecimento do passado, porque o nosso cérebro, que é a máquina de expressão, da inteligência, da memória, é um organismo novo. Então, ele possibilita o esquecimento do passado por não termos vivido, isso está guardado no perispírito, mas não nesse cérebro novo. E é claro que esse organismo novo justamente nos é dado para um novo recomeço, com um objetivo divino, ele tem as suas limitações. Quando nós estamos retornando para a materialidade, estamos na espiritualidade e vamos reencarnar, o nosso corpo, ele sofre um processo de diminuição e nós todos vamos, esse corpo vai sendo diminuído, no perispírito, sendo ligado ao corpo da mãe e depois, junto com a constituição do novo corpo físico. é um processo intrincado, é um processo realmente que precisa de uma participação muito ativa da espiritualidade, mas esse corpo novo, ele tem uma utilidade, uma razão de ser. Então, somos ligados ali, vamos sendo, o nosso perispírito vai sendo ligado molécula a molécula, constituindo, auxiliando no desenvolvimento desse novo corpo. Então, o perispírito, ele guarda as impressões, as vivências, naquele corpo espiritual, mas, quando nós temos um corpo novo e vamos reencarnar, a ferramenta que nós vamos utilizar para estarmos aqui neste mundo é nova, ela nunca foi usada. Então, nós não guardamos a memória, essa memória, ela não é automaticamente transpassada para esse corpo novo. é por isso que nós conseguimos o esquecimento do passado, porque estamos atuando numa nova máquina, num novo corpo. Sendo assim, basta a gente olhar um bebê, a delicadeza de um bebê, a delicadeza de uma criança de um, dois, três, quatro, cinco anos, e nós vamos percebendo que todo o seu corpo é muito delicado, precisa de cuidados, e a sua região cerebral, que é onde se desenvolve todo o crescimento cognitivo de aprendizado, ele também se desenvolve lentamente. O cérebro de uma criança, de um bebê, ele é muito pequeno, e ele vai se desenvolvendo através da nutrição, da alimentação, de todos os cuidados que nós temos. Nós temos aqui também crianças atuando, não sei se vocês estão ouvindo, se dá para ouvir, bem assim ao som do nosso tema, mas não se importem com isso. Acho que a espiritualidade, espiritualidade dando aí um sinal de ok, quando a criança faz parte do mundo. Então eu tenho alguns vizinhos, algumas crianças aqui na minha vizinhança. Então, esse cérebro, ele tem as suas limitações. Ele vai, na verdade, ele não está desenvolvido, ele vai sendo, ele vai passando por um processo de desenvolvimento que vai exigir dos pais ou dos cuidadores todo um cuidado para que esse desenvolvimento seja feito. Então, nós temos que dar alimentação adequada e também a interação desta criança com o meio ambiente que vai permitir o seu processo cognitivo de aprendizagem e desenvolvimento também da sua própria maneira de ser, da sua personalidade. Veja, o espírito tem uma forma de ser, mas através dessa nova reencarnação, da educação, nós vamos permitindo um novo aprendizado para essas crianças. Então, ela também está trabalhando na sua nova personalidade, num acréscimo, numa melhoria, numa transformação. e a gente vai ver lá na frente, na adolescência, nós vamos ver um grande conflito, porque a criança não, aquele espírito não é o da sua última reencarnação, não é a criança que estava ali dentro dos nossos lares, no nosso cuidado, mas existe um período na adolescência onde o antigo e o novo vão se fundir ou se mesclar e através da própria capacidade do espírito vai vir uma terceira situação, uma terceira personalidade. Então, vejam que esse período onde nós temos as crianças solicitando esse novo desenvolvimento físico, emocional e espiritual, isso tem um fundamento e a gente não pode pular etapas. Então, os espíritos estão respondendo porque esses organismos frágeis e delicados, para esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados, tanto na sua constituição orgânica, fisiológica, como também na sua constituição mental, espiritual, porque a grande maioria de nós não tem uma capacidade para lidar muito bem com determinadas situações. Então, por exemplo, esse período em que o cérebro mais precisa de estímulo e a gente vai vendo aí a criança pequena necessitando ser estimulada a aprender a andar, a escrever, a se alimentar adequadamente, a aprender as situações culturais dessa nova realidade, porque desde a nossa última reencarnação para essa, claro que muita coisa mudou, então nós precisamos realmente aprender coisas novas, e esses estímulos vão sendo dados, vão sendo oferecidos para a criança pelas pessoas, pelo ambiente, e é um período em que a criança mais precisa desses estímulos positivos, uma vez que 90% dessas conexões cerebrais se efetivam até os 6 anos de idade. Então, é muito importante entender que o cérebro de um ser humano, ele não completa esse desenvolvimento antes dos 20 anos, então até os 20 anos nós vamos precisar, e a gente sabe disso pela ciência, o nosso organismo ele termina a sua fase de desenvolvimento aos 21 anos, mais ou menos, então as duas primeiras décadas de uma existência, elas serão dedicadas a essa constituição física, espiritual, dessa nova habitação que nós recebemos aqui. E tudo isso, nós não podemos pular etapas, uma criança precisa desses estímulos, e existem fases de desenvolvimento infantil, quando a gente estuda pedagogia, a gente vai ver que existem fases, como o Piaget colocou, e outros educadores, cada criança tem a condição de desenvolver determinadas atividades de acordo com a sua idade, justamente porque é o que o cérebro permite. Agora, vocês imaginem quando nós, se nós colocarmos aí no meio disso tudo uma mediunidade, onde a criança não vai estar conseguindo desenvolver a si mesma, tendo um foco completo dentro do seu próprio desenvolvimento, da sua transformação, da sua renovação moral, renovação espiritual, mas sim, ela ainda vai ter que trabalhar com essa nova dimensão, que nós não sabemos o que pode acontecer, né? Então, esse estímulo de você incentivar uma criança a desenvolver essa mediunidade é muito perigoso, justamente por conta da sua constituição física e também emocional. Nós não sabemos o que aquela criança está trazendo, né? Então, logo, esse período da infância e da adolescência, ele deve ser olhado por todos nós com muito cuidado, né? Pessoal, se vocês quiserem ir fazendo alguma pergunta, eu não combinei isso com vocês, mas vocês podem fazer, a Ana dar uma parada se eu não enxergar e você pode me interromper e fazer, tá bom, Ana? Então, vejam que essas conexões são muito importantes, né? e aí nós vamos estar falando dos neurotransmissores, os neurotransmissores são aqueles que levam as informações para o nosso cérebro e que também se unem ao nosso sistema nervoso central, é uma intrincada rede de química, eletroquímica, que está ali no funcionamento perfeito do nosso corpo. E quando nós adentramos ainda a psicanálise, nós vamos encontrar Freud dizendo sobre a importância do desenvolvimento também psicossexual da criança e da sua ligação com os pais, da sua ligação com o mundo e de todo um processo na psicologia, nós também temos outros pensadores, mas sempre que nós pegamos então esse desenvolvimento da criança e na psicanálise isso eu cito a psicanálise porque tem muitas coisas que a psicanálise nos fala sobre a questão daquele inconsciente, da parte que não é consciente e que fica ali agregada no nosso íntimo. Isso também a gente poderia até se estender um pouco mais as outras reencarnações que ficam no inconsciente, mas vamos falar dessa. Então, vários estudos revelam que de acordo com aquilo que a criança viveu na sua primeira, segunda, terceira e quarta fase de desenvolvimento, ela vai ter uma vida adulta baseada nesses fatores de desenvolvimento. Então, se ela sentiu muito medo, se ela foi amada, se ela foi uma criança que passou por violência, que passou por alguns traumas, isso vai gerar um conflito muito grande dentro dela na idade adulta. Então, vejam que, além do desenvolvimento físico, nós também temos que levar em conta o desenvolvimento emocional de uma criança, que com coisas simples no sentido do dia a dia, de uma vida cotidiana das pessoas, já pode gerar uma certa marca, um certo trauma, isso, claro, vai depender do espírito que está vindo e da sua própria necessidade, se nós adicionarmos isso a isso ainda à questão de uma mediunidade, é claro que fica muito difícil, sem dizer que na primeira fase, na segunda fase da infância, nós estamos aí também estimulando a imaginação. A criança tem a imaginação muito estimulada em determinadas fases da sua vida, e a mediunidade, a criança também não sabe entender muito bem, distinguir o concreto do abstrato, isso gera uma confusão na sua mente, então, é arriscado esse, essa estimulação da mediunidade, aí todos podem dizer assim, nossa, a gente não vai estimular isso, às vezes a gente estimula sem perceber, porque não entende do que está falando, e a gente vai voltar nesse ponto. Uma coisa que é comum também, que aí a gente não aplicaria a um estímulo de mediunidade, mas é um fato comum na vida das crianças, e os espíritos nos explicam, que até os sete anos, nós ainda não estamos completamente ligados a um corpo físico, e é muito comum que as crianças consigam, por ainda não estarem completamente ligadas a esse corpo físico, e alguns dizem que são alguns fios soltos, fios soltos no sentido de que você ainda está alinhando ali toda a condição da própria constituição física, então é muito fácil ainda em comum a percepção da criança dos amigos espirituais, dos espíritos familiares, ou dos seus próprios mentores, então isso é comum, você ver crianças conversando, crianças falando sozinha, e falar não, estou falando com o meu amiguinho, o ideal nessa situação é lidar com naturalidade, aguardar e ver se aquilo é uma coisa tranquila, uma coisa que não traz um mal-estar para a criança, em que ela lida com aquilo naturalmente e nós vamos lidar com aquilo naturalmente, sem estimular, sem fazer alarde, acompanhar de perto e claro, quando ela tiver essa condição e dentro da evangelização da casa espírita, isso é feito também por pessoas já preparadas, nós vamos explicando dessa realidade material, da realidade espiritual, mas que isso a gente vivencia mais quando não somos adultos e para ela encarar aquilo com naturalidade, sem fazer grande alvoroço, porque quando a gente faz um grande alvoroço e nós vivemos uma grande preocupação, a criança vai perceber e para ela aquilo que seria algo que não teria grandes consequências e complicações passa a ter. Ana, eu vi uma pergunta aí, você quer falar para mim? Essa pergunta foi minha, você leu aí o que eu estava pensando, você respondeu parte aí, quando tem os amiguinhos, mas e quando a criança está vendo espíritos e fica com medo, então não é amigo, ou se altera, como é que você trata isso? Porque acontece isso com crianças menorzinhas, como você falou, até os sete anos, mas às vezes com crianças depois dos sete anos, então, por exemplo, com medo de ir no banheiro sozinha, pular para a cama da mãe toda noite, tem essa interação com o plano espiritual de uma forma mais real, né? É bom fazer uma distinção, sim, mas é bom fazer uma distinção entre uma fase que é normal no desenvolvimento da criança também, onde por sete, oito anos ela vai tomando ciência do que nós chamamos de morte ou de separação, e há uma grande assim, muitas crianças sentem muito medo de que o pai ou a mãe venham a falecer, isso é um medo que faz parte do seu próprio desenvolvimento emocional, isso é uma fase de crescimento, é claro, ela tem que ser acolhida e a gente explicar e mesmo uma oportunidade por falar da morte, que ela não existe, e dá muito acolhimento para a criança, mas quando essa criança apresenta o medo por ver espíritos, por ter medo de algum espírito tentando prejudicá-la ou colocando esse medo nela, aí nós vamos abrir uma outra situação muito provável que é a da obsessão. Qual a diferença de mediunidade e obsessão? A mediunidade é a capacidade que nós temos de ver, perceber e nos relacionarmos com a espiritualidade. A obsessão, quando a gente procura lá em Kadek, ele vai dizer que é o domínio que certos espíritos tentam efetivar sobre outros. Então, quando a gente vê a atuação de um mentor conversando com uma criança e ela percebe, é algo natural, é algo, inclusive, a prerrogativa disso é que eles venham a aconselhar, a estimular essa nova reencarnação. Mas quando a criança tem medo ao ponto de sentir que ela está sendo perseguida, que ela está sendo atacada e que ela tem medo por uma situação diferenciada, ela pode estar passando por um processo obsessivo. Lembrando que todos nós temos uma história, que todos nós temos uma vivência e que podemos, sim, adentrar essa vida nova também ou com medo daquilo que nós vivemos e você está conseguindo ouvir a Cássia? Não, deu uma cortada. Podemos ter ali uma, adentramos uma sensação de medo tirando trechos? Sim, está. Então, pode haver uma lembrança, talvez, de algumas situações anteriores, aquela sensação que a criança traz e não haver espírito nenhum, mas também pode ser um processo obsessivo. alguns espíritos que não têm ainda o entendimento, que não perdoaram, podem, sim, se fazer presente na vida daquelas crianças. Não é muito fácil isso, é preciso ter uma ligação muito intensa. Então, vejam, aquela criança, ou mesmo passando sete anos, mas que ela continua vendo, ouvindo e se sentindo perseguida, o ideal nesse ponto é que ela seja levada a uma casa espírita para fazer um tratamento de desobsessão. E dentro da casa espírita, nós teremos ali a equipe espiritual trabalhando em diminuir esse assédio, tentando, muitas vezes, trabalhar esse envolvimento desse espírito. Então, a equipe espiritual vai trabalhar com esse espírito que está ali tentando, de alguma forma, interferir na vida da criança, mas também a criança pode trazer, sim, alguns traumas e lembranças de um período da espiritualidade. Então, eu preciso trabalhar isso com muito cuidado, para que tudo isso possa ser trabalhado de uma maneira a não traumatizarmos essa criança. Então, a gente precisa realmente se preparar para isso. Ana, eu não consegui ler a tempo, por favor, que eu estou no celular e eu não consigo ver tudo. Quando a criança vê um espírito inferior, então, normalmente, de uma aparência feia, ruim, assustadora, dentro do seu lado, se chama isso de obsessão também? E aí, a segunda parte da minha pergunta. Então, a criança só está vendo. E aí, eu digo isso porque, no caso daquele espírito, não está envolvendo... Prejudicando, mas ela está percebendo. Mas ela está sentindo a presença de uma entidade inferior dentro do lar. Sim. Isso, muitas vezes, a criança também é auxiliada para levar a família a buscar uma nova forma de viver. Às vezes, a espiritualidade se utiliza disso justamente para que a família busque um centro espírita. Quantas pessoas nós conhecemos que vieram até a casa espírita trazendo as crianças e foi ali que a criança foi tratada, a família também. Então, por que aquele espírito está dentro do lar? Eu acho que a pergunta teria que ser outra. Qual é a convivência dos pais? Qual é o relacionamento que os pais estão efetivando? O que os pais estão trazendo para dentro de casa? Qual é a harmonia daquele lar? Nós fazemos evangelho no lar? Nós nos tratamos com gentileza? Nós nos perdoamos? Porque é muito claro na literatura espírita que a frequência do nosso lar depende muito da energia que ele produz. Então, isso também pode ser um convite para buscarmos um tratamento e aquilo é um alerta. Mas também não podemos imaginar sempre que a criança é médio. Veja, por que é perigoso nós estimularmos isso? E eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Uma senhora, eu trabalho também no atendimento fraterno, principalmente de crianças também e jovens. Então, uma senhora entrou com um neto que tinha uns 11 anos, mais ou menos, e ela disse, olha, meu neto é médio, ele vê espíritos o tempo todo e eu acho que ele tem que começar a desenvolver a mediunidade dele aqui. Falei, olha, não é bem assim, existe uma idade mínima, ele pode entrar na evangelização, ele pode fazer um tratamento espiritual, porque nós não colocamos crianças na escola de médicos, porque isso para a criança ainda não é a idade dela, ela não está pronta para isso emocionalmente, expliquei mais ou menos, não, a senhora não está entendendo. Ele é médium, ele vê espíritos o tempo todo, ele conversa com espíritos o tempo todo, e isso é algo maravilhoso, tem que ter uma utilidade, o meu neto é um prodígio. Aí eu olhei para ela, falei, certo, vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar um pouquinho com o seu neto sozinho, e ela saiu, e aí eu comecei a conversar com ele, falei, você vê espíritos? É, eu não senti assim muita, como dizem, muita segurança, muita firmeza naquilo que ele estava me falando, então, mas a sua avó disse que você vê o tempo todo, ele falou, posso contar um segredo para a senhora? É que a minha avó fica tão feliz quando eu digo que vejo espíritos, que para agradar a ela eu falo que eu vejo mesmo, mas não conta para ela não, porque senão ela vai ficar triste, por não ser verdade, eu falei para ele, olha, a verdade é algo que a gente precisa falar, né, então, conversei com ele e disse que o melhor seria ele contar para a avó que aquilo, ele estava aumentando, que ele viu um pouco num determinado momento, mas que agora ele não via mais, mas quando eu chamei a avó e contei para ela, e eu falei, olha, eu tenho que contar para a sua avó, porque isso é uma coisa muito séria, e ela está preocupada com você, aí ele entendeu e tudo bem, ele falou, tá bom, quando eu falei para ela, ela não acreditou, ela se levantou, pegou o neto pelas mãos e foi embora, então, o quanto também é importante para aqueles pais enxergar o seu filho como um prodígio, como alguém especial, toda criança é especial, toda criança tem uma uma missão nesse mundo, só que nós, como pais, precisamos ter muita responsabilidade do quanto e o que nós estimulamos na vida dessas crianças, porque as emoções, vejam, uma criança de seis, sete anos, estimulada, não, olha, o que você está vendo? Olha ali, fala para a mamãe, o que você vê? Não, tem certeza que hoje você não viu nada? Você está tirando a naturalidade, você não está acalmando a criança e provocando nela um pânico e isso vai se reverter na vida adulta, se não já desde da primeira infância, então, é preciso termos muito cuidado em como nós lidamos com isso e um lá bem estruturado onde nós vamos dando para aquela criança a disciplina, o amor, o limite, amor, tentando efetivarmos dentro de casa com qualquer pessoa com quem a gente convive e que faça parte daquela família e um relacionamento de equilíbrio, onde haja respeito, onde haja uma harmonia dentro da convivência, essa é a melhor, ouvir a criança, até muito pouco tempo atrás eu li um livro muito interessante, depois eu posso mandar o nome para a Ana, ela passa para vocês, a história do desenvolvimento da criança no mundo, na história, então, se nós olharmos aquelas fotos antigas, de 1910, 1920, nós vamos ver crianças vestidas como adultos, porque a criança ela não existia, ela não tinha a sua voz, a criança, quando era criança, era como se fosse alguém invisível, que não falava, que não se expressava, e tanto é verdade que ela esperava que a criança crescesse logo para ajudar, então, as meninas casavam com 13 anos, 14 anos, já eram mães, os meninos já começavam a trabalhar, as meninas também, em trabalhos pesados, dentro de casa, até que surge aí a questão da escola, do aprendizado, de melhor preparar essas crianças, e entrou aí a adolescência, que é um período que termina a infância e começa-se um adentrar a vida adulta de uma maneira mais tranquila, e aí, hoje, nós vemos justamente o contrário, talvez uma supervalorização de coisas que talvez sejam naturais, e que a gente precisa entender como sendo naturais, nós espíritas precisamos entender que se a criança até os sete anos, ela ainda está meio lá, meio cá, então é natural que ela veja, se a gente fica com medo e supervalorizando tudo isso, a criança também vai passar por essas mesmas emoções que nós estamos passando, né? E no caso, mais uma perguntinha, então, no caso, os pais não estão estimulando, né? E aí, como você faz, e aí, passando um pouco mais da mediunidade natural para uma mediunidade desequilibrada, que aí eu estaria usando o nome de obsessão, né? Será que, então, aí no caso da criança, dela está com medo, dela, mas ela não consegue, ela é pequenininha, não consegue nem verbalizar direito o que está sentindo, o que está vendo, nem se diz se está sendo perseguido, mas passa por aquela fase de pesadelo, de pular para a cama do pai, da mãe, toda noite, por semanas, não querer ficar sozinha, ter medo de escuro, sabe? Isso pode ser uma obsessão, ou a mediunidade? O que a gente pode fornecer? Eu acho que, será que a gente precisa dar tanto nome para as coisas, ou a gente tem que fazer o jeito certo de cuidar? Porque, de repente, a gente não vai saber. Mas o que você pode fazer, efetivamente, para ajudar aquela criança? prestar muita atenção nela, ouvir o que ela tem para dizer, e perguntar, olha, o que está acontecendo? Agora, um bebê muito pequeno, veja, pode ser um recém-nascido, e ele pode estar com envolvimento espiritual. Então, qual é o ideal? Além de um lar que tenha as bases adequadas para o desenvolvimento dessa criança, aquilo que a gente faz normalmente, vamos levar a criança à casa espírita, e lá dentro, ela pode passar por um tratamento, porque os mentores, o que eles fazem? Quando você leva a criança para um tratamento na casa espírita, mesmo que o médium não tenha essa consciência, mas quando você aplica o passe, os mentores vão se utilizar daquela energia justamente para atuar no perispírito, porque toda a percepção da realidade, da dimensão espiritual, ela é percebida pelo perispírito, é pelo corpo espiritual, não é o corpo físico. Então, a espiritualidade vai se utilizar daquela energia que você está doando para trabalhar esse campo de percepção, para que a criança possa diminuir essa percepção, e caso ela tenha realmente uma mediunidade na idade futura, é como se aquele canal fosse reaberto na idade certa, para as crianças que não têm essa condição de percepção. levar para um tratamento espiritual, conversar com a criança e passar segurança para ela. Por que essa criança está tão insegura também? A gente terceiriza muito, então a gente coloca a culpa nos espíritos de quase tudo, mas o pai não se relaciona bem com a mãe, às vezes existe um problema familiar muito grande da mãe com o pai, do pai com a mãe, não importa, ou de duas companheiras, de dois companheiros, ou seja ali quem esteja no cuidado com aquela criança. E a gente não entende que a criança percebe tudo desde o ventre, de uma rejeição, de uma briga, de um... Isso é perceptível para a criança. Então, o que está fazendo com que a criança tenha esse medo? Pode não ser espiritual, pode ser algo dentro de um campo familiar também. Respondi, Ana, ou tem mais alguma coisa que eu não vi a pergunta toda? Eu acho que sim, parcialmente, eu acho que esses casos que a gente está discutindo são casos de pais que são espíritas e que frequentam a casa espírita, né? Então, aí, eu entendo os seus outros lados, o fato de frequentar a casa espírita não significa que os pais estão numa fase boa do relacionamento, ou que a casa, o fato da gente ir no centro espírita não faz, não quer dizer dizer que a nossa casa está sendo protegida como deveria, né? Porque isso vai muito mais da nossa conduta moral e do que a gente traz para dentro de casa e do evangelho do que outras coisas. Uma outra, mas eu acho que o ponto aqui é o papel dos pais nessa reavaliação, como você está falando, né? E uma das perguntas que apareceu agora é como os pais já são espíritas, se os pais também, alguns já têm uma mediunidade bem aflorada, se eles devem conversar com esses espíritos dentro do lar? Não. Não. Todo tratamento que nós vamos fazer para uma família ou para... Isso tem que ser feito inclusive por terceiros. nós vamos levar ou passar no tratamento de desobsessão porque nós aprendemos mesmo dentro da casa espírita, se você vai passar por um grupo de desobsessão, vamos supor, você vai fazer um tratamento para o seu filho, você trabalha na casa espírita, você é médium, e você vai passar pelo seu filho que não quer vir à casa espírita, então às vezes tem esse tratamento à distância que nós passamos no lugar da pessoa, não é assim? Existe essa prática. Eu vou dizer isso só para ilustrar o que eu quero dizer. Na federação e aqui na nossa casa espírita, quando eu vou passar à distância pelo meu filho, eu passo um grupo e eu saio da sala. Não sou eu que vou conversar com o espírito que está ali. Por quê? Um psicólogo é aconselhável que ele trate do seu filho? Um médico é aconselhável que ele, a não ser numa coisa absurda de necessidade emergente ali, mas um médico é aconselhável que ele opere um familiar seu? Não. Por quê? Existe um fator emocional, existe ali todo um envolvimento em que não é aconselhado, não existe uma neutralidade. Então, nós vamos recomendar que esse tratamento seja feito dentro da casa espírita. O que pode ser feito dentro do lar que vai ser muito mais efetivo? Prece, oração, não uma comunicação expressiva. Ó, vem aqui, vem aqui, eu vou conversar com você. Isso não funciona. O que funciona é que nós encaminhemos isso para que outra pessoa cuide, que outra pessoa trate. a criança também pode trazer impressões da sua outra vida e esse medo vem com ela. Gente, nós trazemos as nossas tendências. Nós trazemos depressão, nós trazemos medo, nós trazemos até mesmo uma tendência a uma dependência química. Isso faz parte da nossa história e são problemas ou reajustes que nós trazemos para trabalhar aqui. E o que o pai pode fazer? ele vai dar suporte para aquela criança passar por essa fase, dando a ela uma orientação, acalmando, tranquilizando, dando a ela segurança. O que traz segurança para uma criança e o que pode deixá-la insegura? Às vezes, os pais, naquele ímpeto de descobrir, de investigar, talvez isso não seja nem o mais necessário, mas sim aquele acolhimento, aquela... o que importa? Se a criança está com vírus, vamos supor, o que importa saber o nome dele? Ou a gente tem que cuidar do vírus? A gente tem que cuidar do fato em si e não especificamente saber o que está acontecendo no sentido de nomear, mas de que é um problema e a gente vai cuidar. Outra situação. Qual a diferença da mediunidade e de uma obsessão? A mediunidade é uma capacidade onde a pessoa vai ver e ouvir qualquer espírito, em qualquer momento. A obsessão, existe um laço de ódio, de antagonismo, de mágoa, de algo negativo que faz com que exista uma percepção, porque você já está ligado com aquele espírito há muito tempo, então você o percebe. Agora, quando se faz o tratamento de desobsessão, a sua percepção era com aquele espírito ou com aqueles espíritos. Uma vez que o tratamento foi feito e houve ali um sucesso naquele tratamento, a criança não vai vir outros, como nós também. Às vezes a gente passa por um tratamento de desobsessão e a gente ouvia, tinha medo, sonhava, via, e depois do tratamento tudo aquilo passa. Então, é diferente depois de um tratamento aquilo que vai acontecer. Aí vocês podem me perguntar, mas tem pessoas que não, tem pessoas que já vêm com isso desde pequeno. E aí nós vamos para a segunda, para a continuação da outra pergunta que nós vamos encontrar aqui no livro dos espíritos, dos médiums, capítulo 18, item 7. Mas há crianças que são médiums naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria, nesse caso, o mesmo inconveniente? E aí a resposta. Não. quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Ou seja, onde nós vimos, vamos poder perceber isso? Quando a gente fala de um Divaldo, de um Chico, são espíritos que, por conta da sua evolução, têm a capacidade de se relacionar, de ver o Chico via a mãe, desde a mais tenra idade, a mãe que havia desencarnado. O Chico conversava com a mãe dele, mas ele tinha estrutura para aquilo. Ana? Ana, está tudo bem? Eu caí? Não, não caí. Então, só coloquei outra pessoa e mudo. Não caiu, não. Tá bom. Então, alguns espíritos, alguns espíritos vêm com essa tarefa. Um Divaldo, vocês se lembram, não sei se vocês sabem, ele contou para a mãe, a avó havia desencarnado, ele não tinha conhecido a avó, e ele via sempre uma senhora dentro da casa dele. Ele chega para a mãe e fala, tem uma senhora aqui. Aí a mãe pergunta, mas como que é essa senhora? E ele descreveu perfeitamente a avó dele, a mãe da mãe. E ela sabia que era a mãe dela. Mas nós estamos falando de espíritos que foram preparados para isso. E ter uma missão dessa não é algo fácil. Então, nós precisamos ter muito tato, muito tato. No livro dos espíritos, na questão 352, nós temos a seguinte pergunta. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? E a resposta? Não. Elas vão se desenvolvendo gradualmente com os órgãos. Ou seja, toda a capacidade do espírito, ela vai se desenvolvendo novamente a partir da possibilidade fisiológica. Então, nós não devemos tentar apressar tudo isso com a prerrogativa de que nossos filhos... Existe muitas vezes esse desejo de que nossos filhos sejam especiais. E isso é algo que nós devemos pensar bem antes de ficarmos colocando dessa forma. Outro inconveniente também, dentro da mediunidade, por exemplo, são espíritos que têm esquizofrenia. Por quê? O esquizofrênico, ele não tem... Ele rompeu com a realidade. Ele não sabe o que é real e o que não é. Então, você colocar uma carga mediúnica em cima de uma pessoa esquizofrênica, bipolar, borderline, são casos em que nós não recomendamos. A bipolaridade com a depressão, se ela é controlada com a medicação e a pessoa venha a ter uma atividade funcional, tudo bem, mas vai depender muito do caso, vai depender muito da possibilidade da pessoa. Então, não são todos que podem que isso seja algo que a gente possa estimular. segundo nós vamos encontrando na própria codificação, os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, melhor eles conseguem lidar com as situações porque eles têm o conhecimento. Mas uma criança e a maioria de nós, nós não somos tão especiais assim, quando existe essa super valorização da mediunidade ou essa excitação, nós vamos criando uma impressão também em volta dessa criança de que ela precisa ser importante de alguma forma. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos para as crianças, a maneira como nós agimos em torno delas, porque isso vai trazer uma realidade diferenciada para a sua vida adulta. Mais alguma pergunta, Ana? Sim, a Tabata tem uma, ela explicou um pouco mais a pergunta dela. Eu posso falar, desculpa, Cassi, minha pergunta é mais singela, quando a criança diz que está havendo algum espírito ou alguma coisa assim, você colocou, eu sempre fico com medo de falar, não, não está havendo nada porque não sei se é uma realidade, ou você também confirmar que é, e ela fica assustada com aquela situação, né? Então, normalmente, eu direciono para rezar, para ler um livro, alguma coisa desse tipo, mas eu não sei se essa é a melhor maneira de falar sobre isso com a criança, entendeu? É Tabata, é isso? isso, Oi, Oi Tabata, prazer, agir com naturalidade, ah, eu estou vendo ali, é, o que você está vendo? Pergunta para a criança, e da mesma maneira como às vezes a gente quer mudar a atenção, e você analise, né? Ah, então tá, se for assim, ah, estou brigando com meu amiguinho, uma coisa tranquila, ah, que legal, e muda o foco para outra coisa, né? Porque também, se a gente falar assim, ah, então vamos rezar para isso passar, fica parecendo que está errado para ela, e aquilo com o tempo... As coisas, quando acontece assim, é que não é muita coisa boa, sabe? Que a criança sai correndo no quarto, um homem, enfim, assustador, esse tipo de coisa, eu também não quero a deixá-la assustada, sim, lógico, lógico, mas também não sei como... Veja, além de levá-la para fazer o tratamento, né? Que você deve ter levado já, passar para ela a tranquilidade, olha, vem aqui com a mamãe, está tudo bem, está tudo bem, isso já vai passar. Talvez tratar de uma forma mais genérica e falar assim, a mamãe está aqui, vai cuidar de você, eu estou com você, eu vou te proteger, está tudo bem. Então vamos... Para não ficar aquilo também como algo... pode ser a imaginação também da criança, também pode ser. Aliás, quando a gente trata de um adulto na psicanálise, a gente sabe que algumas lembranças que ele vai trazer foram criadas pela sua imaginação, não por um fato acontecido dentro de uma realidade, mas isso não tem importância saber se é verdade ou não, porque ela está sentindo. Então a gente tem que trabalhar o sentimento da criança, passando para ela sempre segurança e dizendo, olha, não, a mamãe está aqui, a mamãe vai te proteger, isso já vai passar e muda o foco, continua com o tratamento, o evangelho é no lar, bastante oração. Vamos... Eu vou dar um exemplo assim, talvez mais genérico, só talvez para conseguir expressar o meu pensamento. Alguns pais adotam crianças e nós também mais ou menos adotamos os filhos de Deus, quando eles vêm para nós, nós adotamos esses filhos como nossos, são filhos de Deus, mas a gente adota. E quando a gente adota um filho, a gente tem um acordo lá na espiritualidade que a gente sabe que vai reencarnar com aquele espírito, mais ou menos nós já sabemos quem nós estamos adotando. E existe uma intuição dentro de nós, um sentimento do que seja. Então, quando você adota uma criança, às vezes tem casais que adotam crianças que têm algum problema físico, alguma limitação de saúde, e eles sabem que estão adotando e eles vão lidar com aquelas dificuldades, porque é a criança que eles adotaram e ela vem com aquilo e é aquilo que a gente vai trabalhar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os espíritos que vêm para nós, existe uma razão deles virem dentro desse contexto. Uma razão para eles e uma razão para nós. Quantas vezes a gente não desenvolve mais a fé, nós não nos envolvemos mais dentro de um crescimento espiritual buscando justamente esse próprio equilíbrio para os nossos filhos. Quantos pais que recebem crianças que têm dificuldade alguma dificuldade física, seja ela qual for, não se colocam para estudar, para entender, para ir atrás de respostas justamente para favorecer o crescimento do próprio filho. Então, a primeira coisa, calma, calma, tranquilidade. Chico dizia que a oração de mãe escancara a porteira do céu e é uma verdade, porque nós, dentro do nosso amor materno, a gente cura até machucado de filho, se assopra, dá um beijo, dá um assopro e aquilo passa. Então, a nossa vibração em equilíbrio também é muito importante para que essa criança se mantenha dentro de um patamar de segurança, porque ela consegue sentir a nossa energia. Respondi, Tabata? deu para entender? Sim, está ótimo, cuidado a casa. Então, está bom. E calma, isso passa mesmo, tá? Isso, daqui a pouco, isso vai entrando dentro de uma normalidade e a gente, talvez seja até uma oportunidade para a gente sentir mais a fragilidade da criança, se dedicar ainda mais a ela, mas passando segurança para ela, enaltecendo aquilo que ela, como ela também pode reagir às dificuldades da vida, porque agora é essa, quando ela for maior serão outras. Então, o que eu vou passar para a criança quando ela tem que enfrentar um problema, uma dificuldade? Segurança, tranquilidade, a gente está junto e nós vamos resolver isso porque a gente se ama e a gente vai caminhar junto, tá bom? Eu tenho uma outra perguntinha, por exemplo, você está falando muitas vezes de levar a criança para tomar passe, né? Aham. e eu sei que tem muita discussão em relação à desobsessão para criança. No nosso centro, a gente não tem ainda nenhum trabalho de desobsessão, a gente está formando agora, esse ano, o primeiro grupo de médiums e então as crianças, elas tomam passe duas vezes por mês na evangelização, depois da evangelização, elas vão à evangelização, depois do passe, claro. nem todas as mães trazem as crianças para a evangelização, nem todos os lares são iguais, nem todos os pais são iguais, certo? Mas, quando você fala de tomar o passe, nesse caso, onde a medianidade está mais aflorada, existe algum tipo de desequilíbrio, a gente teve caso mesmo de obsessão nas crianças, aí a sua sugestão é a gente fazer uma desobsessão mesmo, tipo quatro semanas de um trabalho de desobsessão, ou a sua sugestão é continuar com o passe normal, passe estreito ao normal? Você não tem o trabalho para as crianças ou você não tem desobsessão na casa? O trabalho para as crianças, a gente tem evangelização duas vezes por mês e o passe para as crianças depois. Mas e os adultos? A gente não tem, adulto tem também, mas é outro dia. Mas tem desobsessão? Desobsessão ainda não, a gente está formando o nosso grupo. Veja, Ana, nós podemos, temos duas alternativas, ou passar o nome dessa criança para um atendimento, por exemplo, na federação, onde já existe uma, é dado o passe no centro espírita, mas o nome da criança é encaminhado para um tratamento na federação, por exemplo, onde há um específico para a criança. Agora, se você sentir, veja, o dirigente da casa espírita, ele é inspirado pelos mentores, né? Então, se ligue bastante com a espiritualidade, às vezes, há necessidade de ser feita uma desobsessão fisicamente mesmo, para aquele caso, e alguns não. Então, se ligue com os mentores e veja o que eles orientam você a fazer. Nós podemos também criar um grupo onde a criança não vai ver nada, claro, ela vai tomar um passe, aí ela vai entrar dentro da sala, como é feito na federação, você fez os cursos lá, você sabe. A gente vai dizer algumas palavras, a criança sai da sala, não vê mais nada, e ali é feita a desobsessão. Existem alguns casos que são bem severos, que são bem graves por históricos do passado. Então, a gente já viu, olha, eu trabalhei na desobsessão de crianças lá na federação, e teve um caso muito, muito sério, que a menina foi tratada por anos, por anos. Então, a gente não sabe o espírito que está ali, qual é o débito de um com o outro, então, a gente pode conversar com aquele que está na dimensão espiritual, e a gente pode educar esse que está na dimensão material, para que ele, para que os dois passem a buscar uma transformação, um entendimento, uma evolução, na questão do perdão. Uma coisa que funciona muito também, né, e aí, porque você estaria falando, quando a criança dorme, enviar, mas não que você vá conversar com um espírito que esteja ali, nada disso, mas quando a criança está adormecida, e a gente faz aquela prece, perto dela, assim, a necessidade da gente crescer, de nós termos calma, de nós termos, buscarmos a nossa melhoria, então, toda aquela orientação que talvez a criança muito pequena, ela não entenda no primeiro momento, mas a gente pode fazer isso enquanto a criança está dormindo, porque aí o espírito, ele tem uma condição de alcance maior, né, mas nada de tratar de problema, nada disso, é só o incentivo mesmo, o seu crescimento, a sua evolução, trabalhar a sua segurança, isso primeiro a gente pode fazer, né, os antigos já faziam isso, né, orar pela criança, quando ela está dormindo, e tem a sua, tem a sua validade, mas veja com a espiritualidade qual é, porque a gente não pode generalizar, tem casos que precisam e tem outros que não. É, e é o que a gente tem feito mesmo, sabe, para alguns casos excepcionais, a gente faz uma reunião de emergência e eu mesma recebo o espírito, tá bem, ótimo, e você falou esse negócio de prece, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu acho que funciona muito bem, funcionou muito bem com os meus filhos quando eles tinham pesadelo, né, porque tem fases que a criança tá mais agitada, tá diferente, tá mais, mais bocuda, né, dando mais trabalho pra gente, e aí, é, a gente lia o capítulo 6, depois que a criança dormia, em voz alta, que é o consolador prometido do evangelho, segundo o espiritismo, e eu preciso dizer que esse capítulo 6, ele é incrível, eu acho que é porque Jesus falando de verdade, ele faz mágicas como se fosse uma desobsessão, a gente consegue realmente ajudar bastante a criança, e seja lá quem esteja no quarto, nunca fiz pensando no quem tava no quarto, só pensava no aspecto de de conversar, de fazer um evangelho, né, pegava a iPad e lia no escuro lá, com a criança dormindo, funciona muito bem. Sempre que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, a gente não sabe muito bem como agir, porque eles vão crescendo, e nós vamos aprendendo, porque mesmo que vocês já tenham tido filhos, cada filho é diferente um do outro, e cada espírito que vem à nossa mão pra que a gente possa facilitar a sua evolução, é um novo desafio. Existem os tranquilos, existem os rebeldes, existem os tristes, existem aqueles perturbados, assim, no sentido de estarem ainda vivenciando alguns traumas e algumas situações dolorosas, né, mas se vem pra nossa mão é porque a gente consegue, a gente tem condição de auxiliados, mantendo sempre em mente a necessidade da educação, nós estamos auxiliando esses espíritos a crescerem, e eles vão ter que passar por algumas coisas, e nós também, então, estamos todos crescendo e aprendendo dentro daquilo que que Deus nos deu aí pra vivenciarmos, né, mas sempre com muita esperança e sabendo que nós não estamos sozinhos nisso, mesmo que hajam espíritos às vezes, no caso de uma obsessão, mesmo que exista talvez um espírito que não seja tão amistoso, existem tantos outros familiares que estão ali pra nos ajudar, os mentores, os mentores da casa espírita, então, a quem nós vamos nos ligar, né, essa é a grande questão, que nós possamos nos ligar sempre àqueles que nos queiram bem e facilitando o trabalho deles também quando nós trabalhamos na nossa própria melhoria, né. Eu tenho uma pergunta, na minha infância, assim, eu lembro, na minha família, tinha muitas crianças, assim, na minha geração que viam e aí eu lembro que as minhas filhas-mães, todo mundo se juntou, assim, para se ajudar, né, porque foi uma geração que veio meio aberta aí, os canais, e aí lá conseguiram administrar, assim, acalmou tudo, né, assim, não incentivaram, acho que nesse aspecto elas se ajudaram e fizeram bem, e aí a pergunta é general, né, a minha pergunta é mais generalizada, só que no caso da minha família, não era, não era uma família espírita, então eu acho que essas pessoas, por exemplo, os meus primos, esses caras estão meio perdidos, assim, porque não tiveram essa orientação, assim, de na hora certa, né, quando virarem adultos, buscarem trabalhar, né, essa abertura, alguns, outros não, né, como que a sua experiência, assim, com, porque eu acho que quem nasce numa casa espírita, né, esse direcionamento, é mais natural, né, quem não, quem não, essas pessoas não entendem, eu tenho um primo que foi até tratado psiquiatricamente, pesado por causa disso, então, assim, qual é a, como você vê que é o caminho desses espíritos, assim, até chegarem a, 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 uma casa espírita, é um caminho mais sofrido, né, por não haver esse conhecimento, é mais assim, ver a sua experiência, assim, porque como eu tenho, sim, eu experienciei casos e vejo, assim, esses casos mais difíceis, as pessoas estão perdidas até hoje, com 50, 40 anos, 40, sabe, e estão até hoje batendo cabeça na vida, justamente, na minha opinião, porque não canalizaram, sabe, é como é seu nome, desculpa, Letícia, Letícia, Oi, Letícia, prazer, é uma questão legal que você trouxe, na realidade, isso tem mais a ver com a própria personalidade da pessoa, do que com a questão da mediunidade, se a gente for analisar, muito provavelmente, elas têm algum conflito, e algum, algum entrave dentro da própria personalidade, que não faz com que elas venham a buscar esse transcender, não precisa ser o espiritismo, mas poderia ser qualquer outra religião, que acomodasse essa situação de algo que transcende a matéria, desse acreditar na continuação da vida, de alguma forma, quando a gente vê os evangélicos, por exemplo, eles não acreditam em reencarnação, mas eles têm lá algumas práticas e alguns entendimentos que, dentro daquilo que a pessoa consegue conceber, acomoda, não que explique, mas dá uma acomodada naquilo. agora, existem situações íntimas que talvez isso seja um remédio, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para tentar querer sair dele, então, por exemplo, na sua família, mas dentro da família também tem espíritas que poderiam aconselhar, mas essas pessoas aceitariam, entenderiam, se sentiriam motivadas a fazer isso, às vezes não, então é questão do espírito, da pessoa, o quanto eu sou materialista, o quanto eu acredito naquilo que está aqui agora, eu quero viver o que eu estou vivendo aqui, não me interessa nada além, e aí? É a calma, a calma o coração dos pais, porque eu vejo a tia, por exemplo, uma tia desse caso mais complicado, ela se sente culpada até hoje, sabe? e esse espírito é um espírito, né? esse espírito que um dia foi uma criança, hoje é quase um senhor que não assumiu essa responsabilidade na vida própria, né? De transformação. Interessante, obrigada por esse aspecto. Imagina, mas se a gente for analisar profundamente a vida dele, a gente vai ver outros fatores que não têm tanto a ver com só a questão da ligação com a espiritualidade, mas situações íntimas dele mesmo que às vezes travam, que não possibilitam. Diga pra sua tia que nós só vamos até um certo ponto na vida dos nossos filhos, o resto é com eles e o máximo que a gente pode fazer é orar por eles, porque se dependesse da mãe que os filhos dessem certo, todos nós daríamos, né? Mas não é assim, tá bom? Ana, mais alguma pergunta? Não, acho que não tem mais nenhuma perguntinha. Obrigada, Cássia, é tão bom a gente poder estar junto, conversar esse assunto que gera tanta curiosidade e que tanta gente está passando por esses momentos, né? Eu acho que essa nova geração desse planeta de transição realmente está mexendo com o coração de muitos lares. Então, obrigada. Obrigada por mais uma vez achar tempo para vir conversar com a gente. Eu sei que eu falo meu nome, mas em nome do centro e em nome de todas as pessoas que ainda vão escutar essa palestra, você vai ajudar muito mais pessoas. Então, eu que agradeço a oportunidade, sim. Para encerrar, eu fomos, assim, elevando os nossos pensamentos, até Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela bênção de termos o Espiritismo nas nossas vidas, por conhecermos essa ferramenta tão importante na harmonização do nosso lar, mas principalmente como semente que pode ser plantada no coração dos nossos filhos, filhos, rogando a meimei, a Maria Mãe Santíssima, símbolo maior de amor e de abnegação, que ajude que todas essas plantas, essas sementes que estão sendo plantadas nos corações dos nossos filhos, possam germinar no tempo certo, como fé, coragem, resignação, determinação, paciência. Senhor, abençoa nossa família, célula da sociedade, para que todos nós possamos conviver em harmonia, com alegria e paz. nesse instante nós entregamos a Cássia um buquê de rosas vermelhas, com nosso agradecimento profundo, a nossa gratidão, de podermos estar aqui nessa manhã, nessa tarde, reunidos, aprendendo um pouco mais sobre a infantilidade e como ajudar os nossos filhos. Obrigada, Mestre, abençoa o nosso centro espírita, hoje e sempre. Graças a Deus.